Afinal, o que é um plano de carreira pessoal? Todos nós, quando ouvimos ou nos pedem para falar sobre plano, cada um de nós tem uma ideia de plano para as nossas vidas. Seja ela profissional, mas que bom seria se não ficasse exclusivamente no profissional. Por isso que essa questão da individualização, isto é, o que eu quero fazer da minha vida, na verdade, tem tudo a ver com aquilo que a gente poderá um dia fazer profissionalmente. Seja ele trabalhando numa organização, numa instituição, seja também através do empreendedorismo, que é tão necessário, tão importante quanto as empresas que trabalham com outros produtos. Então, com certeza, nesse momento, é muito importante que a gente avalie. E ter um plano para as nossas vidas significa o que eu quero fazer de mim, da minha vida, do meu trabalho, das minhas convivências, das minhas alegrias ou das minhas tristezas, quais os destinos que eu quero dar agora, e é importante falar agora, para não ficar adiando aquilo que, às vezes, a vida vai nos cobrar amanhã. E, às vezes, o amanhã está muito próximo de nós.